Música Psycho Fox foi desenvolvido pela Vick Tokai e publicado pela SEGA em 1989. Esse é um daqueles jogos supostamente famosos que eu nunca ouvi falar quando era criança, mas que um monte de gente já me pediu pra fazer vídeo. Eu acho que eu só preciso ler a parte de trás da caixa do jogo pra te explicar o que ele é, porque o texto é muito interessante, escuta só. Está entediado de ser um príncipe corajoso que salva a princesa? Está de saco cheio de calabouços e cérebro-mãe? Você deliberadamente fica longe de jogos nos quais tem que lutar como um cavaleiro de uma armadura brilhante? Se você respondeu sim pra qualquer uma das perguntas acima, Psycho Fox é o jogo pra você. Você é Psycho Fox, uma raposa extraordinária que sai para salvar o mundo da perversa Mad Fox Daimyojin. Ele é a raposa malvada e poderosa que envia todo tipo de criaturas bizarras para conquistar o mundo. Já ouviu falar de Zizou Zizou ou Po-Otta? Eles são só alguns dos numerosos inimigos desconhecidos que você vai encontrar. Cuidado com essas escadas traiçoeiras e pontes levadiças! A Mad Fox mudou completamente o cenário, só pra dificultar sua vida. Parece uma jornada dura? Não desista ainda! Você tem o poder de se transformar em outros animais pra te ajudar a passar por certos obstáculos. Lembre-se, você não é uma raposa qualquer. Você é Psycho Fox! Como você já deve ter percebido, Psycho Fox é um jogo de plataforma. Cada fase tem três partes, sendo que no final da terceira, você encontra um chefe, mais ou menos como nos jogos do Sonic. Um botão pula e o outro soca, e você pode vencer os inimigos tanto socando quanto pulando em cima. Durante as fases você encontra vários ovinhos, que dão ítens diferentes. Um deles é o passarinho Bird Fly, que te ajuda como se fosse um bumerangue. Qualquer coisa que encostar nele, morre. Não existe barra de energia, então se você for atingido, morre na hora, mas se estiver com Bird Fly, você só perde ele e pode seguir a fase, mas só se ele estiver nas suas costas. Se você tiver jogado ali pra frente, ele ainda não tiver voltado e você for atingido, perde uma vida também. Outro item que você pode conseguir nos ovos é uma vida, que vai ser uma cópia do seu personagem que sai correndo pra direita e você tem que tentar alcançar. O resto dos itens que você consegue podem ser usados pelo menu, que aparece quando você pausa o jogo. Tem um remédio que dá invencibilidade temporária, um saco de dinheiro que serve pra usar nas fases de bônus, um boneco pra matar todos os inimigos da tela, e o bastão Psycho, que faz Psycho Fox se transformar em outros animais, ou pelo menos é isso que o manual diz. Um deles é o hipopótamo, que consegue quebrar pedras com seus socos, mas é o personagem mais lento e o que pula mais baixo. O outro é o macaco, que é bom e é quem pula mais alto, e o último é o tigre, que é o mais rápido e tem todas as outras habilidades dentro da média também. Parece que todo mundo concorda que o tigre é o melhor dos quatro. Cada vez que você muda de forma pra trocar, vai precisar de outro bastão Psycho. Só toma cuidado porque os ovinhos às vezes podem ter inimigos também, mas os inimigos também podem deixar itens quando são derrotados. Os personagens têm uma espécie de aceleração, e pra você poder pular longe, tem que correr pra pegar impulso antes, o que é um pouco difícil às vezes, já que não dá pra voltar nas fases e você morre só de encostar nos inimigos. Se tiver um lago na sua frente, você pode só correr em direção a ele pra quicar na água. Eu só fiquei sabendo disso porque falaram pra mim, já que sozinho, eu nunca imaginava um negócio desse. Em alguns pontos específicos das fases, geralmente em lugares altos, você pode usar o Birdfly pra atacar um lugar aparentemente sem nada, e aí aparecem mais rachaduras. Continua atacando que aparece um buraco negro ali. Dentro dele vai ter uns portais que podem te levar pra outras fases, inclusive a última, de uma vez só, mas particularmente eu não vejo muita graça nisso. Nas fases de bônus, você usa os sacos de dinheiro que achou na fase. Você tem 5 opções de caminhos e faz uma aposta. Nunca dá pra saber o que tem no final dos caminhos, porque isso é aleatório. Você pode ganhar vidas, invencibilidade, ou nem ganhar nada. Pra ter mais chances de ganhar, se você tiver mais de um saco de dinheiro, pode apostar em mais de um caminho, ou então, aumentar sua aposta numa mesma rota, pra multiplicar a recompensa que você ganha. Os gráficos me lembram bastante o primeiro Alex Kidd. Os personagens são detalhados, os cenários têm boas cores, mas os fundos são bem simples, geralmente uma cor só, com umas nuvenzinhas aqui e ali. Uma coisa que me incomoda um pouco é que tem fase em que o fundo é simplesmente todo preto, sem nada. Também acho um pouco esquisito que quando você soca, parece que o soco é um objeto que sai do seu corpo, e não um personagem se mexendo pra socar. Mas ainda tem uns detalhes legais. Por exemplo, se você correr em alta velocidade e cair, você pode, entre aspas, descair se correr pro lado oposto, mais ou menos como num desenho animado. Problemas de flickering geralmente só acontecem nos chefes. Repara só como sempre que o chefe tá na mesma linha horizontal daquele spray gigante, os dois começam a ficar piscando. Mas fora os chefes, eu não lembro disso ter acontecido em outro lugar. Enfim, os gráficos não são ruins, mas falta um pouco de variedade. Eu sinto que tô vendo sempre as mesmas nuvens, as mesmas árvores... Pode até não ser os melhores gráficos que eu já vi num jogo de Master System, mas pra um jogo de 89, acho que ainda são melhores que os dos 8-bits concorrentes da época. As músicas do jogo também são simpáticas e até divertidas. O chato é que elas se repetem demais. A música da segunda fase se repete na quinta, na última, a música da primeira fase se repete na quarta, e por aí vai. E como cada fase tem 3 partes, você vai ouvir bastante as mesmas músicas. O som do pulo, que é meio puuuu, é um pouco chatinho também, mas o resto dos efeitos sonoros é bom. Enfim, as músicas são boas, eu gosto delas. Só falta um pouquinho de variedade também. Bom, pra ser sincero, eu não gostei muito de Psycho Fox na primeira vez que eu joguei e não tava realmente considerando fazer um vídeo sobre ele. Achei os controles muito ruins, mas o pessoal insistiu tanto que eu dei uma segunda chance e percebi que o jogo tem sim suas qualidades. Como eu disse antes, a jogabilidade é baseada em aceleração, e leva tempo pra se acostumar. Se você pular sem pegar impulso antes, você não vai nem sair do lugar direito. Até eu me acostumar com a jogabilidade, eu levei um monte de game over na primeira parte da primeira fase. Por exemplo, quando você joga o Birdfly, ele sai das suas costas num certo ângulo e depois vai pra frente. Aí eu chegava perto de inimigo, queria socar, apertava o botão, e o Birdfly é por cima dele, e como ele não tava mais comigo, eu era atingido e morria na hora. Morri trocentas vezes assim. Outra coisa que irrita um bocado é que tem muitos buracos e mortes que são inevitáveis, simplesmente porque você às vezes tem que pular ou cair de algum lugar sem fazer a menor ideia do que tem na sua frente. É tudo às cegas! Outra coisa um pouco chata é que você precisa apertar o pause lá no console pra poder trocar os personagens ou usar seus itens, e você vai precisar fazer isso com uma certa frequência. Enfim, depois que eu dei uma chance, tive um pouco mais de paciência e tal, até vi que o jogo era divertido, mas isso de encostar e morrer de cara irrita um pouco. No geral, é muito fácil morrer. Pode até não parecer assim só olhando, mas é. Pelo menos os continues são infinitos, e os chefes são até fáceis. O manual até explica como se derrota cada um. O chato é que você vai morrer e se frustrar um monte de vezes pra chegar no final do jogo, e o final não é lá essas coisas também. Os chefes, apesar de serem criativos, também pecam um pouco pela falta de variedade, já que eles se repetem ao longo do jogo, só que em variações mais fortes. Nesse ponto da dificuldade, o jogo lembra bastante Lucky Dime Caper, do Pato Donald. Não é difícil porque é difícil, e sim porque é muito fácil morrer, em especial por causa da jogabilidade estranha e o design das fases, e nesse ponto Lucky Dime Caper é um bocado melhor. Apesar de ter saído em 89, Psycho Fox não chegou a ser lançado no Japão, mesmo tendo um bocado de influência japonesa, como o bastão Psycho, que é chamada em alguns lugares de varinha Shinto, ou a Mad Fox Daimyojin, sendo que Daimyojin é uma palavra que com certeza veio do japonês. A capa do jogo é bem legal. Mostra Psycho Fox, a Mad Fox e outros personagens e chefes do jogo. A arte até que é bem caprichada, já que as capas americanas dos jogos mais antigos de Master System costumavam ser bem feinhas. A capa brasileira da Tectoy é basicamente igual. Uma pena que eles tenham tirado aquele texto bacana na parte de trás e escrito outra coisa. Uma coisa curiosa é que o jogo foi lançado na Coreia, onde os jogos tinham capas no mesmo estilo das japonesas. Infelizmente, a única imagem que eu achei da capa tá assim, em baixíssima resolução, mas dá pra ver os personagens do jogo e o Birdfly numa arte em preto e branco que ficou legal também. Algumas pessoas dizem que Psycho Fox é meio que uma cópia do jogo Kid Cool, do Nintendinho. Na verdade, ele tá mais pra um sucessor espiritual, já que os dois foram feitos pela Vick Tokai. Acontece que quem publicou o jogo foi a SEGA, ou seja, com isso, algumas pessoas pensam que foi ela que fez o jogo. É mais ou menos como nos jogos do Underboy ou da Monica, que foram feitos pela Weston, mas publicados pela SEGA. Quem publica o jogo geralmente fica com os direitos sobre a marca, ou seja, Psycho Fox, tecnicamente, é propriedade intelectual da SEGA, mas quem desenvolveu foi a Vick Tokai. Ela também faz uma sequência no Mega Drive, lançada no Japão com o nome de Magical Hat no Butobitabo Daibouken, que lembra bastante Psycho Fox. Quando o jogo veio pro ocidente, ele foi drasticamente modificado e ficou conhecido como The Cap Attack. Quem conhece The Cap Attack provavelmente percebeu algumas semelhanças com esse jogo aqui. O mais curioso é que em 95, a Tectoy relançou o jogo numa versão brasileira, que ficou conhecida como Sapo Xulé vs Os Invasores do Brejo. É, eu sei. What the hell? O jogo tem textos e gráficos traduzidos e mudou Psycho Fox pro Sapo Xulé. É, aquele que não lava o pé, ele mesmo. O hipopótamo foi substituído pelo Porcopum, o macaco pelo Ratopuga e o tigre pela tartaruga Tartafed. Pai do céu. E o mais bizarro é que a tartaruga é justamente o tigre, que no jogo original era o personagem mais rápido. Eu hein. A história também foi mudada pra uma história maluca com um tal de sapo boi que invadiu o Brejo do Sapo Xulé, e a maioria das mudanças são só cosméticas. O Bird Fly virou um tênis com Xulé, e acredite ou não, o manual chamou de Tênis Boomerang, a Poção de Invencibilidade virou uma mosca, o boneco que matava todos os inimigos na tela virou uma meia fedorenta, por aí vai. A única diferença significativa é que você começa o jogo com 6 vidas, ou seja, o dobro de vidas de Psycho Fox, provavelmente pra deixar o jogo um pouco mais fácil. O engraçado é que se você perder todas as vidas, ao invés de Game Over, aparece JÁ ERA SAPÃO. Só Tecto aí mesmo. Mas sem dúvida, a coisa mais maluca do jogo é que ele vinha com Xulé incluso. Na caixa de algumas edições, vinha uma meia fedorenta, e de acordo com um texto pequenininho ali no cantinho, é uma palmilha injetada em polietileno de baixa densidade com fragrância atóxica, de acordo com os quesitos de pureza e inocuidade dos códigos da IFRA e ABRIFRA. A Tectoy até fez uma propaganda dizendo que o jogo é tão interativo que já vem até com Xulé. É mole? Por mais que eu ache tudo isso uma maluquice sem tamanho, não dá pra negar que a Tectoy sabia fazer marketing bem pra caramba, né? Como eu disse antes, eu nunca ouvi falar em Psycho Fox na infância, mas cheguei a ver esse do sapo Xulé na locadora, apesar que mesmo quando eu era criança, eu tive preconceito achando que era um jogo brasileiro e por isso devia ser ruim, daí nunca luguei. O sapo Xulé ainda ganhou mais dois jogos no Master System, que também são versões adaptadas de outros jogos, todos totalmente diferentes um do outro. Eu até achei interessante a iniciativa de tornar o jogo mais atrativo pras crianças do Brasil, mas pô, eles já tinham lançado Psycho Fox primeiro. É que nem o jogo do Chapolin, que eles já tinham lançado a versão original antes. Pelo menos os jogos da Mônica, eles nunca lançaram a versão original por aqui, e por isso que eu nunca me incomodei com elas, já que eu conhecia como os jogos da Mônica, e não como os jogos do Underboy. Enfim, agora que eu dei uma segunda chance, eu até gostei de Psycho Fox e percebi as qualidades que o jogo tem. Ele tem umas ideias bem criativas e até legal. O que me chateia é que ele é só legalzinho, mas podia ter sido um ótimo jogo. Se tivessem feito uma jogabilidade menos esquisita e um design de fases melhor que evitasse mortes às cegas constantes e irritantes, o jogo com certeza seria bem mais divertido. Eu sei que muitos de vocês devem adorar esse jogo, mas bom, um amigo meu até já disse que adorava quando era criança e que muitos anos depois pegou pra matar a saudade e a jogabilidade irritou tanto ele que 5 minutos depois ele largou, e foi por isso que de primeira eu também não gostei. Se eu tivesse jogado quando era criança, com muito mais tempo livre, eu teria tido mais tempo de me acostumar com a jogabilidade e ficar jogando horas e horas, mas como hoje meu tempo é mais escasso, eu acabo preferindo jogar outra coisa. Me desculpem por eu não ter nenhum vínculo sentimental com esse jogo, como alguns de vocês. Eu sempre me sinto mal quando eu faço um vídeo sobre um jogo que eu não ligo muito. Enfim, ele é até legal, mas eu não consigo deixar de achar que é um bocado frustrante e que poderia ter sido bem melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí